Eu sou o Pão Condutinho e você está no Condutinha TV! Deixa o like aí! É isso aí, estamos agora, a gente está indo para onde? A gente está indo para onde agora? Manda o pessoal seguir o meu canal lá, Condutinha TV! E o canal do Condutinha TV! Siga e se inscreva! Olha a nossa guia hoje! Vamos embora! Como nós, depois de percorremos 64 km até Alta Floresta, andamos em torno de mais de uns 17 km até chegar nessa Cachoeira. Que é a Cachoeira dos Grégolis? Título desse vídeo! Como você pode ver aí, as estradas são bem buracadas. Reparem ali no meu retrovisor esquerdo, que ele já está todo torto. Folgou devido aos buracos aí, inclusive nesse percurso eu caí na volta. Vou estar deixando as imagens para vocês. Segura aqui, por favor, que eu vou rodando com ele! Está gravando! Está gravando! Está gravando? Olha o gostado do homem! Mostra de perto aí, olha! Está gravando! Caímos dentro da água. Foi engraçado e inesquecível. É muito buraco, o cascalho é solto. Então é uma estrada complicada, e principalmente eu que não tinha experiência nesse tipo de terreno, sofri bastante. Mas deu certo! Deu certo! Voltamos com vida! Tchau! Tchau! ela falou se eu soubesse que era assim eu não vinha não ainda bem que ninguém avisou agora você tem que ligar a tua câmera tá ligada já aqui tá não tá mexendo agora é andando tá o segundo rolando tá ligado e ela disse que essa parte é a parte do carro uma aventura e agora por isso que ela mandou ligar a câmeras agora tu vai desgrar agora não é não tô falando sério minha mãe nem gostar de saber que eu tô andando com vocês não ela era muito pesada aqui nada estamos aqui agora chegamos chega pertinho da cachoeira o portão tá fechado bota o dedo a língua nos lábios aí o gostinho de barro e agora nós entramos na parte fechada aqui do caminho a mata de um lado mata do outro aqui agora tem que ter cuidado conta de onça né mas a gente tá em um número bom e aí a gente fica mais tranquilo essa área aqui é privada não é aberta ao público não seu peso trabalhou muito tempo só uma por dono da cabeça é o ratungue é? não, esse ratungue já é outro, é outro né? aqui ele tem acesso, mas é fechado então estamos privilegiados mais uma vez está aqui só ando com gente que é desenrolado eu estou apertado caminha longo aqui as pegadas aqui ó aqui estamos nós nesse paraíso que a Cachoeira dos Grégolis uma maravilha da natureza né água geladinha queda sensacional muito alta talvez não dá para perceber pelo vídeo mas é top demais estou com meus amigos daqui de Rolim de Moura e alguns de Alta Floresta onde visitei também o seu sítio agora diretamente aqui do ciclo de Soleil depois ele vai dar o salto vai aqui diretamente da Cachoeira vocês estão vendo eu subindo ali para ficar tomar um banho embaixo da Cachoeira está acelerado mas eu fui bem devagarzinho porque as pedras são muito escorregadias tem que tomar cuidado mas eu recomendo acho que você pelo menos uma vez na vida tem que tomar um banho debaixo de uma Cachoeira é uma sensação incrível e não é muito bom incrível pena que a notícia que eu fiquei sabendo dessa Cachoeira dos Grégolis é que estão com projeto para transformar em uma hidrelétrica ou algo parecido ela se encontra em um terreno particular mas provavelmente é coisa do governo que quando eles querem comprar eles compram e pronto para fazer uma hidrelétrica vão destruir um paraíso desse infelizmente isso é Brasil mas vamos torcer para que isso não aconteça se você se você via Rondônia conheça a Cachoeira dos Grégolis que sensação maravilhosa a melhor da minha vida uma das melhores se não for a melhor nadar com tubarão também é foda é isso aí galera vou ficando por aqui agora só tenho caminho de volta espero que vocês tenham gostado desse vídeo é uma realização de um sonho para mim valeu é isso aí é isso aí